Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Skank, eu tô aqui trazendo pro canal mais um vídeo E dessa vez nós vamos aqui de novo Naquela seed do Herobrine, que fez todos os totens que podem nascer ele Nossa, que nossa E ele costuma aparecer lá naquelas árvores ali Calma, deixa eu tirar esses bichos aqui Ai filha da puta, ai que dano Aqui, morreu Beleza, vamos pra lá agora Oi, explama um monte, vou tomar no pool Eu tô com a textura Com a textura Zefire Que merda é essa? Tô com a textura Zefire E Explode, valeu Com a textura Zefire E muita galinha Ela tá tomando cus, esse bicho que spawnou Que susto que me dá Com a textura Zefire E só pra mostrar, não tem nenhum servidor Se apareceu o Herobrine já no primeiro episódio Primeiro ou não? Segundo Que eu já gravei e eu não enviei ainda Vou enviar O segundo Quer dizer Quer dizer Tesura Zefire Se quiserem Se chegar A rapidão Uma meta muito pequena Dois likes Rapidão já libera pra download Na verdade eu já vou liberar pra download rápido Não vou nem esperar nada disso Vamos lá Ai que susto A filha da puta Na porra Nossa ovelha maldita Que susto também Eu fico muito nervoso Jogando Jogando esse jogo Dá Eu me assusto pra caralho Com essa porra Não tenho medo do Herobrine Mas eu me assusto Se ele aparecer Todo mundo no cu Me dê Ai eu não acredito que eu fiz isso Opa Me mostrei uma casa Botei Aí Um Dois Aqui E eu vou jogar em off Também Só pra não ficar Igual a idiotice Construindo as coisas Ai caralho O que eu tô pegando nessa madeira Sua demência Deixa eu ver Quatro Só preciso de um Pra fazer dois do outro lado Aqui Ah Preciso de mais um pouco Deixa eu ver Acho que deu certo já Não deu não Preciso de mais um Ai clube Filha da puta Ah vai tomar no cu Eu comi essa porra Não sei nem como Me matou ainda Vai tomar no cu Seu viado Pau no cu Vamos imaginar Naquela florestinha É E eu vou enviar um vídeo de PVP Eu acho que Hoje ou amanhã mesmo Se esse vídeo estiver saindo No dia 12 No dia 12 de De abril É porque eu vou postar É porque eu vou postar amanhã Um vídeo de PVP Ou se não eu posto no dia logo tudo E pá Primeiro episódio Primeiro eu vou postar o primeiro episódio Né Dordo caralho Opa Um detalhe muito Ai não Que filho da porra Vamos lá Ah galera E se quiserem Deixe Falem aí Que talvez eu crie uma outra série De Sobrevivência com Com os meus amigos Tipo O Léo O Eduardo O Alisson Todo mundo aí Ou se quiserem Eu chamo eles também Para participar nessa série Só para mim Não Não ficar cagado Sozinho Só vou fechar logo Essa merda Para acabar O vídeo Aí depois Ai que caralho Aquela porra ficou com o zóio branco Aquela merda Tá com o zóio branco Bota Tomar no cu Ai que susto Me dá crafting table Vai logo Quebra Sua filha da puta Ai que susto Álvaro quebrado Palma no cu Toma no cu Caralho Bom galera Mas foi esse o vídeo Lá não se inscreva no canal Se não for inscrito E Falou Fui Ah tá E Vai ser o vídeo de pvb Skunk vs Snakes A cobra do mal Falou Tchau Tchau Obrigado.